Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Sé, pra quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer mais um vídeo de reagindo às skins dos inscritos. Sim, às skins de vocês, gente. Eu vim reagir novamente aqui no canal. Essa, se eu não me engano, é a parte 6. Então, eu tô bem ansiosa pra começar o vídeo, né? Eu sei que bastante gente gosta desse tipo de vídeo, né? Porque, tipo, eu literalmente tô reagindo às skins de vocês. Então, você pode aparecer no vídeo, né? Se você for inscrito e me seguir no Roblox. Mas, é isso, gente. Então, bora lá pro vídeo. Então, antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Se vocês ainda não são inscritos, depois de clicar no sininho das notificações pra não poderem os vídeos novos. E deixarem o like de vocês, que é super importante. Também comentem sugestões de vídeo, porque se você gostar da sua sugestão, irei trazer o vídeo que você pedir e colocar no seu comentário na tela. Mas é isso, gente. Então, bora lá pro vídeo. E, gente, eu tô reagindo às skins dos inscritos vestida de bacon, gente. Porque é a melhor skin que poderia ter, né? Enfim, gente. Eu gosto bastante da skin de bacon. Não sei nem porque eu visto ela às vezes. E é isso, gente. Bora lá, né? Começar. Bom, galera. Entrei aqui no meu perfil. E, como vocês... Alguns de vocês sabem, né? Que acompanham esses meus vídeos de reagindo às skins dos inscritos. Sabem que, tipo, eu reajo aos seguidores do Roblox. Porque os meus seguidores do Roblox são inscritos, galera. Então, se você está me seguindo no Roblox, provavelmente você é inscrito. Então, é isso, né, gente? Não teria 652 seguidores do nada, né, galera? Inclusive, eu nem lembro de estar com 600, gente. Eu acho que na última vez que eu vi eu tava com 500. Então, obrigada, né? E já aproveitem pra me seguir lá, né? Caso você queira aparecer, né? Nesse tipo de vídeo e tudo mais. Mas é isso, gente. Então, bora lá começar a reagir à primeira skin. Da By Vivi Underline Girl. Olha, gente, que bonitinha. Eu amei. Achei uma vibe bem diferente, assim, sabe? Com a roupa do Miranha. Bem legal. Agora, o Miguelito Underline Uniter 9. Que skin linda. Muito fofa. Adorei. Vamos ver a skin da Kyla Underline Fofa. Olha, gente, realmente muito fofa, né, gente? Como diz o nome dela. Agora, a skin da Tau. Do Tau, não sei. Ah! Ótimo, gente. É uma skin completamente preta. Bem diferente, né, gente? Mas, ok. Vamos ver a skin aqui da Júlia. Olha que skin bonitinha, gente. Muito fofa. Vamos ver aqui a skin da Emelinha Underline Gamer 90784. Olha, gente. Ela já tá aqui nos trajes pro Natal. E com essa cara super engraçada aqui, gente. Que não tem como tancar. É intancável, galera. Vamos ver aqui a skin da Rai Underline Soze. Ai, gente, que fofinha. Ela tá numa vibe Páscoa aqui, né, gente? Mas, tá muito fofa, galera. Adorei. Eu ia colocar aqui no 2D, mas não tá carregando. Então, fazer o quê? Ó, agora a gente vai ver a skin da It's Underline Nikki. Olha, gente. Gente, a roupa do Batman, ela tá parecendo que tá indo acampar. Pois é, gente. Eu tiro conclusões à base da skin. Dá pra saber o que a pessoa tá indo fazer, entendeu? Mesmo que seja só um boneco. Meu Deus. O que que é isso, gente? Eu achei muito engraçado, né? Mas... Não entendi o conceito, mas... Eu não sabia nem que isso tinha no Roblox. Esse tipo de corpo. Vamos ver a skin da Luana Gamer. 4, 3, 7, 8. Olha, gente. Também tá nos trajezinhos pro Natal. Nossa, eu achei que ela tinha headless. Mas eu acho que não, gente. Sem impressão. Mas parece. E tá muito bonitinha. Gostei também. Vamos ver a skin da Lari Alves Mar. Uau, gente. Olha que style. Essa daqui tem o estilo, gente. Olha. Muito top. Vamos ver aqui a skin da It's Underline Alexia. Olha essa também, gente. Cês tão no estilo, hein? Adorei. O Enzo agora. Não sei porquê, gente. Mas todo o Enzo na minha cabeça tem uma skin parecida com essa. Mas eu gostei. Vamos ver agora a skin da Lacta Underline Lacradora. Vamos ver. Olha, gente. Que coisa mais fofa. Ah, meu Deus. Muito fofinha. Parece um engenho. Amei. Vamos ver aqui a Mário Lia Vitória 51. Ah, gente. Falta uma roupinha, né? Vamos ver aqui a skin da Sam. Olha, gente. Nossa. Essa daqui é outro nível. Olha isso. Muito criativa. Agora a skin da Only Underline Mari. Olha. Muito, muito style também, gente. Adorei. Eu adoro esses detalhes do Miranha que vocês colocam, gente. Porque é incrível. Vamos ver a skin da Bislash. Eu tô sem foto, gente. Será que vai aparecer a skin aqui da pessoa? Vou colocar no 3D. É, gente. Não vai aparecer, não. Que tristeza. Bom, agora a skin da Manuela. 1 Games 1000. Olha, gente. Eu acho que é... Eu acho não. Tenho certeza. É de um anime, né? Eu só não assisti esse anime. Mas eu sei que essa roupinha é de uma personagem de um anime aí. A Carol agora Underline Dark XD. Olha ela toda natalina. Gente, eu acho muito fofinho vocês que estivessem tudo bonitinho pro Natal. Inclusive, eu já tenho que colocar minha skin de Natal, né, gente? Não posso esquecer. Agora a skin do Gael. Ui, gente. Olha. Model. Vamos ver a skin da Pupi, Pupi. Não sei como fala. Olha, gente. Muito bonitinha. Vamos ver a skin da Queen. Que fofa. Adorei, gente. Agora a skin da Thai. Eu tô indo meio rápido, gente. Pra dar tempo de ver bastante skin, entendeu? Nesse vídeo. E não ficar muito longo. Ah, gente. A skin da Thai não tem nada, tadinha. Será que ela tá gravando algum vídeo? Alguma coisa assim? Porque às vezes eu gravo vídeo e tiro tudo a skin, né, gente? Vocês sabem. Olha. Agora a Júlia. Vamos ver a skin dela. Ó, que fofo, gente. E a carinha dela. Muito fofa. Vamos ver a Call Me Laura. Olha, gente. Muito bonitinha também. Vamos ver a skin da Sossô. Ui. Tá parecendo uma Barbie, gente. Adorei. Agora a skin da Star. Stars Z. Adorei, gente. Bacon com essa cara engraçada aqui. Tem o meu coração. Normalmente esses bacons aqui. Essas e esses bacons, né. São prosas, gente. Porque entra assim no murder. Mata geral. Ganha. E é assim, gente. Vamos ver a skin da lá. Nossa, gente. Que coisa mais linda. Eu adorei demais. Muito fofo. Muito linda. Amei muito. Vamos ver a skin da Star. Underline Me. Nossa, gente. Deu pra perceber que vocês gostam bastante do Miranha, né, gente? Tem bastante gente com chapéu, touca, boné, camisa do Miranha. E eu amo isso porque acho que dá um charme na skin. Fica muito legal. Vamos ver aqui a skin da Mari Lee Underline Gamer 1293. Ai, que fofinha, gente. E o fonezinho ali. Muito fofo. Vamos ver aqui. Ai, gente. Eu não queria pronunciar esse nome. Mas olha o nome, gente. Cheira Underline Pum. Como tanca, galera. E a skin é muito linda. Olha isso. Arrasou demais. Vamos ver aqui a skin do Dark. Nossa, gente. Pera. É muita informação. Tem muita, muita coisa na skin. Eu gostei da cara do Luffy. Eu não sei se é a cara do Luffy, gente. Eu gostei disso. Foi o que eu mais gostei da skin. Vamos ver aqui a skin do... Da... Ah, da. Eu acho. H-T-T-P-S Underline Gabi. Ah, poxa, gente. Não tem nada também. Ainda tá branca. Fazer o quê? Olha, vamos ver a skin da Amanda agora. Ai, gente. Que fofurinha. Amei. Também parece que ela tá indo dormir com pijaminha. Muito fofo. Vamos ver aqui a skin da Julie. Olha, arrasou também esse fone aqui. Charmoso. Ui. Adorei. E graças a vocês eu lembrei de colocar a minha skin de Natal, gente. Porque já tá chegando Natal e quase que eu esqueço, né, galera? Mas foi esse o vídeo. Se vocês quiserem a parte 7, comentem. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.